O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre infraestrutura, sobre como monitorar a minha infraestrutura, vou citar algumas ferramentas e vou mostrar dois cases que eu trabalhei utilizando um conjunto de ferramentas para tentar, tentar não, vou mostrar a ideia de como olhar para a sua infraestrutura de uma forma um pouco diferente hoje. Bom, essa é a nossa agenda rapidinha aí, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o que é monitoramento, não criar confusão, a gente tem uma ideia correta do que é monitorar algo, alguns desafios que existem dentro do monitoramento, os benefícios de se monitorar alguma coisa, o que a gente vai monitorar, algumas ferramentas que podem ser utilizadas e vou explanar os dois cases aí bem rapidinho. Saiu errado aí meu slide, mas era para ser um quem sou eu, escrever correndo no almoço dá isso. Quem que sou eu, né? Comecei e não falei quem eu era, sou Eduardo Neves, trabalho hoje como consultor freelancer, já trabalhei em N organizações pequenas, grandes, gigantescas, com tudo quanto é sabor de tecnologia que vocês imaginarem aí, misturado, sozinho, do jeito que vocês imaginarem aí, e o que vocês pensarem de tecnologia, provavelmente em alguns lugares que eu já trabalhei, a gente tinha e tinha que dar uma solução. Tenho mais ou menos 15 anos de experiência com Linux e Afins, trabalho com, também um pouco na área de segurança da informação, mais voltado para aplicativos web. Basicamente isso sou eu, nada mais do que isso. Bom, o que é monitoramento, né? Tipo, vou monitorar e eu preciso entender bem o que que é um monitoramento. Monitorar é observar algo durante um determinado período, para verificar se as condições ou as definições que eu tenho desse determinado objeto, coisa, enfim, estão dentro de um padrão. Isso é monitorar algo. Às vezes as pessoas se confundem sobre o que é monitorar, né? Também essas definições eu tirei elas do dicionário, né? De alguns dicionários, né? E ele é bem diferente de rastreamento. Monitorar é diferente de rastrear. Então, isso tem que estar bem claro na nossa cabeça, né? O rastreamento é acompanhar a ida e vinda de alguma coisa. Isso não é monitorar. Então, só para fechar o conceito, o monitoramento não acompanha a sua ida e vinda. Somente verifica se sua condição é aceitável ou não dentro de um padrão esperado. Então, para a gente monitorar algo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que que a gente quer monitorar e o que que a gente espera com o monitoramento, com o comportamento que eu espero. Não adianta nada eu ligar lá uma ferramenta, coletar 450 milhões de métricas, ela enviar e-mail toda hora que uma coisa dá errado, sendo que você vai começar a ignorar esses e-mails, ignorar esses alertas, né? Isso, enfim, você só perdeu tempo, não adiantou nada. Então, a gente tem que deixar bem claro quando a gente vai começar a monitorar algo, o que que eu quero, qual é a informação, qual o comportamento que eu quero achar, né? Ou que eu estou esperando daquela coisa para eu poder alertar caso algo contrário venha a acontecer. Os desafios do monitoramento na infraestrutura. Pode passar, por favor. Isso. Um dos primeiros desafios que a gente tem no monitoramento na infraestrutura é o monitoramento de hardware, né? A gente tem que conseguir monitorar os nossos hardwares e eu estou falando de monitoramento, temperatura, condições físicas mesmo do hardware. Esse é um dos desafios que a gente tem. O monitoramento de software, né? E aí, software, você tem métricas praticamente infinitas dentro do software, né? Então, o que que eu vou me monitorar, né? Eu vou monitorar os serviços básicos da máquina, se eles estão funcionando. Eu vou monitorar uma aplicação, o que que está acontecendo com ela. Enfim, todo tipo de software que está envolvido nisso. E eu tenho outra parte que é o monitoramento de rede. Então, monitorar tráfego, monitorar mensagens de erro de switch, monitorar conexões em switch. Enfim, eu conseguindo monitorar essas três partes, cobrir esse escopo todo, eu posso afirmar que eu estou conseguindo monitorar a minha infraestrutura por completo. Pode faltar alguma coisa, talvez? Talvez até possa, mas eu acho que ainda a gente está conseguindo cobrir tudo. Então, eu consigo ter o meu flow de rede, eu consigo ter as pessoas que estão logando no meu roteador, os erros que estão acontecendo no roteador, eu consigo monitorar o meu software, saber o que está acontecendo no meu software, eu consigo monitorar o meu hardware, e o mais lindo disso tudo que a gente vai ver na frente, eu correlaciono tudo isso, e aí eu consigo chegar a um possível problema que ocorreu, devido a todos esses fatores terem alertado algo ou não. E aí eu começo realmente a conhecer a minha infraestrutura. Hoje, a gente só olhar para um ponto, resolve uma partezinha? Resolve. Mas, às vezes, você está tendo um problema, que a sua máquina dá 100% de CPU, ou para de funcionar algum serviço seu, e o seu problema está no switch, não está na sua aplicação, não está na sua máquina, mas você não monitora o switch. Então, você vai estar sendo enganado por você mesmo. Suas ferramentas vão estar funcionando, mas a causa do problema não vai estar sendo descoberta. Então, a ideia com o monitoramento é a gente realmente olhar se tudo está no padrão, e se fugir do padrão, descobrir por que fugiu, quando fugiu, e achar a causa dessa fuga. Alguns benefícios que o monitorar traz. Eu maximizo o retorno do meu investimento. Eu realmente sei se o que eu investi está sendo usado, se o que eu investi está correto. Que hoje é um dos grandes problemas. Eu tenho uma máquina lá, que eu comprei, ou que eu pago mensal, no A-Cloud da vida. Foi o investimento correto? Está tudo certo? É isso que eu precisava? Eu não superdimensionei? Subdimensionar a gente sempre vai achar, vai dar problema e vai parar de funcionar. Mas eu não superdimensionei essa máquina. Às vezes, com o monitoramento você enxerga que você nunca passou de 20% de CPU do que você contratou. Precisa estar dentro dessa máquina? Precisa disso? Eu antecipo problemas no meu ambiente produtivo. Ficar fora do ar hoje um sistema é a pior coisa do mundo. Então, se eu puder antecipar o problema, é sempre bom. Então, com o monitoramento efetivo, a gente consegue começar a detectar determinados comportamentos que vão levar ao sistema a entrar em colapso e sair do ar ou ter algum outro tipo de problema. Eu consigo manter a qualidade do meu SLA, meus serviços. Está bem ligado a antecipar possíveis problemas no ambiente produtivo, mas eu consigo controlar o meu SLA. Eu consigo entender se as coisas estão dando problema constantemente, se eu realmente preciso crescer alguma coisa ou mudar alguma configuração. E aí eu consigo falar, não, para atender esse SLA de, sei lá, X9s aqui, eu preciso de tal coisa. E aí eu consigo equilibrar o provisionamento e o crescimento. Quanto mais máquina eu preciso pôr e como eu cresço, qual a taxa de crescimento do meu sistema. Então, na verdade, se você olhar tudo isso, retorna a maximizar o retorno do investimento. É você passar a dar informações para a área de decisão da empresa, do tipo, olha, eu vou precisar comprar mais máquina, eu vou precisar disso. Mas, por que você vai precisar disso? Baseado em quê? E em vários lugares que eu trabalhei, o baseado em quê era? Não, porque eu olhei e a máquina está com 100% de CPU. A máquina está com... Mas, há quanto tempo? Por quê? Você chegou na casa, você monitora, tá? Você tem o dado histórico disso, para entender o que veio acontecendo? Não é para ser bem, antes assim, abstraído. Você tem todos os deplores que aconteceram, as modificações da aplicação, o quanto isso impactou na máquina, como que essa curva de consumo da máquina foi subindo de acordo com o que a aplicação foi evoluindo, está relacionada aos erros. Eu já tive caso de máquina que tinha um consumo estúpido, de CPU, memória. A pessoa ia crescendo máquina, com o tempo o sistema ia degradando cada vez mais. E, na consultoria, a gente chegou para olhar e viu que o grande problema do cara era que o log de acesso dele, no Apache, por exemplo, crescia mais devagar do que o log de erro. Então, para cada acesso, era um hit de 200 ok e 50, 60 linhas de erro dos scripts dele que não estavam funcionando. Isso ia degradando o sistema com o tempo. E ele não tinha monitoramento. E, uma das verdades que eu tenho, se você tem log e não lê, não tenha log, você está gastando espaço em disco à toa. Ponto. Se não é para você ler, se não é para você estar consumindo ele e olhando de alguma forma, você não precisa ter. Não faz sentido. A gente tem alguns tipos de monitoramento. Também é interessante a gente entender. A gente tem um monitoramento baseado em agente, que é o mais conhecido, muitas vezes, que é você instalar um agentezinho na máquina e ele vai coletar métricas e vai enviar para algum lugar. A gente tem um monitoramento sem agente, que aí eu vi que a gente pode dividir ele em duas formas, um monitoramento local e um monitoramento por appliance. O monitoramento local, a gente pode tratar como o envio direto dos logs da aplicação para algum lugar. Eu não estou efetivamente monitorando a aplicação ali. Eu estou simplesmente fazendo um forwarder de informação, jogando a informação para frente, para que algum lugar faça essa leitura dessa informação de alguma forma. E eu tenho o appliance mode, que é remoto, que aí pode ser uma conexão via SNMP ou alguma outra coisa que puxa informações da máquina. Então, qual é o melhor, qual é o pior? Depende. É a resposta padrão do consultor. Depende. Todos funcionam bem? Todos funcionam bem. Todos têm problema? Todos têm problema. Ponto. Vai depender do que for melhor para a sua infraestrutura. Não dá para afirmar que, ah, agente basic, vou ter um agente lá que consome o CPU, vai estar concorrendo, vai estar degradando o serviço. Não. Existem agentes de monitoramento um pouco inteligentes. Você coloca, ah, nunca ultrapasse X de CPU, nunca consuma mais do que isso, e ele vai trabalhar dentro daquele mundinho. Então, tudo tem o seu espaço bem definido. E o que a gente tem que monitorar? Eu coloquei hardware, temperatura, temperatura, vamos, sei lá, umidade, todas essas coisas que se dizem em relativo ao hardware, erros de hardware, dependendo do tipo de hardware. Saúde de sistema operacional. E aí entram todas aquelas métricas que grande parte das pessoas já usa. CPU, load of range, disco, tudo que vai estar relacionado à saúde do meu sistema funcionando. As aplicações, em si mesmo, o seu WordPress, o seu júmula, o seu sistema que você criou, monitorar ele, ver como ele está funcionando. Todos os componentes que fazem parte dele, se você tem workers que rodam em algum lugar, ou algum outro tipo de sistema que depende dele. no caso de rede, a gente monitorar, se for possível, o tráfego de rede. Ah, mas monitorar o tráfego de rede, se for, dependendo do tipo de rede, a invasão de privacidade, blá, 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 entendeu? Tem que monitorar e tem que saber o que está acontecendo. Senão, o seu usuário, lá da sua rede, está com a botnet, gastando o seu link inteiro, e por uma questão de privacidade, você vai ter problema. Está na empresa, é dado da empresa, tem que ser monitorado. Essa é a visão que eu tenho. Se eu trabalho em uma empresa e uso uma máquina da empresa, a máquina não é minha, a máquina é da empresa. Os dados que estão dentro da máquina são da empresa. Se eu coloco dados pessoais na máquina da empresa, eu estou suscetível às regras da empresa. Então, dentro de uma empresa, tudo deve ser monitorado. Ambiente de trabalho foi feito para trabalhar. e aí a gente tem algumas ferramentas bastante conhecidas, outras novas que estão surgindo aí, talvez não tão conhecidas. O Najus, desde 1900 e bolinha, salvando muita gente. eu usei muito, mas muito mesmo o Najus. Muito de bastante. E a minha evolução em monitoramento e infraestrutura foi basicamente exatamente a linha que está aí. Do Najus, eu fui para o Zabix. De Zabix, eu vou explicar mais para frente, um pouco mais detalhado, melhor, de se ver algumas coisas. e aí a gente entra num... Eu não gosto de usar palavras tipo new generation, essas coisas, mas a gente entra num mundo que está surgindo agora. Grafite e grafana são ferramentas de coletar métricas e mostrar essas métricas de alguma forma. e a que eu mais utilizo hoje é a stack da Elasticsearch, que é o LK, que é o Elasticsearch, Logstash, Kibana, que é a que eu mais utilizo hoje. Todas elas têm o seu valor. É importante deixar isso bem claro. Bom, Najus, estilão old school, geralmente up e down, é o que ele olhava. Putz, tem plugins para fazer N e outras coisas. Tem, é aberto, você inventa o que você tiver a fim de inventar. Mas, é uma ferramenta que, na minha opinião, eu ia deixar bem claro, na minha opinião, para o meu escopo, não serve mais. Eu, hoje, quero ver a infraestrutura de uma outra forma. Mas, é uma ferramenta muito boa para quem não tem nada e, às vezes, não quer se aventurar num mundo mais complexo. É um jeito de se iniciar, ter alguma coisa. eu acho que não é porque uma stack, tipo o LK, te dá o mundo inteiro que você tem que ir direto para ela. Muitas vezes, você não tem cultura na empresa de monitoramento ou uma curva de aprendizado um pouco mais longa. Então, vai pelo mais fácil e vem comendo fatias aos poucos. Não tenta comer o bolo de chocolate enfiando a cara no bolo e sacudindo. Corta as fatias e vem comendo que é melhor. Usa Bix e a gente já consegue ver uma interface mais bonitinha, monitora serviço, monitora pula em aplicação web, vê se os passos que você necessita estão acontecendo para a sua aplicação estão no ar. Onde eu trabalhei, a gente fez um case bem legal de verificar se um serviço que era disponível ao público estava funcionando. Então, os Bix entravam na aplicação, faziam o login e desse login ele entrava em alguns passos, fazia algumas transações fake e via se tudo estava ok. E aí, algumas pessoas podem falar, pô, mas ele faz login de uma forma simples ou trabalha de uma forma simples na web. essa aplicação era extremamente complexa. Ela não era uma aplicação simples, ela tinha um single sign-on que era um outro produto que logava, tinha que pegar um cookie, deu para fazer. Então, tudo vai depender da sua criatividade de usar a ferramenta. Afinal de contas, ela tem o poder que a gente tanto gosta e é por isso que a gente está aqui. O código dela é aberto. Então, a gente pode fazer o que quiser com ela. E a gente fez, ela monitorou muitos servidores, eu não sei o número agora ao certo, mas mais de uns mil, não foi? Mais de mil, muito mais de mil servidores, várias aplicações, várias métricas. Ela começou a ser utilizada na empresa como um quebra galho para uma ferramenta comercial que ia entrar. A ferramenta comercial não entrou, o Fizzly apareceu na tela e a ferramenta não entrou. Joe, minha tela sumiu. E aí, a ferramenta não entrou, o Zabix continuou, o Zabix vai morrer porque vai ser trocado provavelmente pela stack LK, tem sido trocado e a ferramenta comercial não entrou. Então, assim, ele era um quebra galho, se tornou um monstro que tomou conta de muita coisa. Então, ele resolve. Aí, começam as coisas a ficar mais modinha jovem, um negócio mais descoladão, bonitão, grafite e grafana. Eles dão, coletam informações, também, tudo no mesmo conceito, mais ou menos, aí, dos Zabix, mas você tem gráficos mais bonitinhos, vamos chamar assim. É uma ferramenta que te dá uma análise melhor das coisas. Eu nunca utilizei elas de verdade, só testei. mas é uma opção a ser utilizada. E aí, vem o cara que eu gosto. Essa parada aí é a minha praia hoje que eu sou completamente apaixonado. Que é este aqui do Elasticsearch, que tem evoluído bastante. Aqui, que é onde eu me aprofundei mais, a gente consegue ter uma ideia mais detalhada das coisas, alguns cruzamentos de informação de forma mais fácil e rápida utilizando o Kibana. E aí, vocês vão ver que, nos cases que a gente, que eu trabalhei, não foi só o log que foi para dentro. A coisa ficou muito maior. Então, eu tive uma ferramenta única que conseguiu, basicamente, satisfazer a vontade da operação, do desenvolvimento e da gestão. Eu tinha todo mundo satisfeito com o que estava vendo, o gestor não tinha que olhar que o Apache está fora do ar, ele tinha que ver que a aplicação XPTO não estava respondendo. O desenvolvedor via que a aplicação não está respondendo porque o erro tal aconteceu. E o cara da operação via que o Apache está de tal forma. Então, eu tinha informações diferentes, mas que diziam a respeito da mesma coisa, onde cada um sabia o que ler. Eu botar lá que chegar para o diretor e falar assim, não, está cheio de erro 500. Ele vai falar assim, e daí? O que isso quer dizer? Ele até pode saber o que é o erro 500, mas para ele, o que isso quer dizer? Está fora? Estou perdendo dinheiro? O que está acontecendo? Então, esse é o primeiro case. Um case pequeno. Na verdade, eu botei dois cases, um case muito pequenininho, e esse case razoavelmente grande, que é para vocês terem a ideia de que resolve para o meu mundinho pequeno e resolve para esse cara que é desse tamanzinho. Então, a gente está falando de uma ferramenta que monitorou todos os ativos do datacenter, desculpa, está errada, todos os ativos dos três datacenters da empresa. São dos três. Rio, São Paulo, Brasília. mais de dois mil ativos sendo monitorados. É muita coisa. Pensa que como você vai saber o que está acontecendo em duas mil máquinas? É muita máquina. É muito o switch. É muita aplicação. É muita coisa. É impossível. Hoje, esses são dados quase reais do projeto, apesar de não fazer mais parte dele. Hoje, ele tem 65 terabytes de dados de log, dos 90 terabytes disponíveis. Como que alguém, usando o seu olho, o seu T ou menos F no servidor, ia conseguir analisar 65 terabytes de log? Humanamente impossível. Só em 2016, já são 42 bilhões de registros no Elasticsearch, de todos os ativos. Então, se você pegar só 2016, isso é três meses atrás, três meses, três meses, né? Três meses atrás, eu já tenho um histórico monstruoso do que aconteceu. E se pegar que esse projeto deve estar para perto de ano ou mais de ano, dois anos, é muita coisa. É muita coisa que é impossível de se visualizar de forma humana. Assim, olhando, vou pegar aqui, vou conectar meus servidores e ver o que está acontecendo. Não funciona. São 400 milhões de registros novos por dia na base do Elasticsearch. Então, vocês veem que a suite do Elasticsearch consegue, o LK, vai conseguir tratar gigantescos volumes. E aí, sim, você vai ter uma visão boa da sua infraestrutura. E aí, 350 gigabytes por dia. É muito log. É muita informação trafegando. Pode ir. Então, esse é o tamanho do case. E o que que tinha que ser mostrado? O que que tinha que ser monitorado? Basicamente, nem tudo foi, até quando eu estava lá, nem tudo foi implementado na sua perfeição. Mas, estava começando a ser implementado. Eu tinha que monitorar as transações das aplicações. Alguém foi lá e pediu o serviço X. Eu não posso especificar o que que é, mas alguém foi e pediu um serviço. Eu tinha que saber que esse serviço foi pedido. Para poder ter a métrica de X foram pedidos no espaço Y. Eu precisava da saúde de tudo que estava envolvido. Então, eu precisava saber como estava a Apache, como estava o J-Boss, como estava o banco, como estava o sistema operacional. E aí, eu estou falando de uma aplicação que pode ter nesse conjunto de Apache, J-Boss operacional, oito J-Boss, seis Apaches, um cluster gigantesco de banco, N suítes envolvidos na história, N equipamentos de rede envolvidos, IPS, DS, fara de aplicação, fara de banco, sei lá, N coisas no meio do caminho. Tudo isso, eu tinha que estar olhando para isso. Vamos chegar lá. Na verdade, ligar com o CMDP ia ser uma opção, mas, num ambiente heterogêneo, do jeito que era, não foi tão fácil. Então, foi meio no look, para sal. Mas, a ideia era que isso viesse de um lugar único, uma fonte da verdade. Mas, enfim, o mundo não é perfeito. Eu estou falando aqui é o que funcionou, mas teve N problemas por baixo. Não as pessoas pensam, ah, ficou tudo legal. Não, teve problema para caramba. Então, aí eu tinha que ter a saúde da aplicação, o desenvolvedor, quando a aplicação estava um erro, ele tinha que ver o erro da aplicação. Então, chegou, a gente fez um teste em que gerava o erro na aplicação, quando a pessoa ia abrir o chamado, o desenvolvedor já tinha o erro e já, possivelmente, já estaria trabalhando o erro. Possivelmente, estaria trabalhando, nem sempre isso era, ok, mas ele tinha a possibilidade de, já estaria trabalhando quando chegasse o chamado. E o diretor olhava e falava assim, putz, foram emitidos X, blá, eu tive N coisas de tal categoria que foram feitas hoje, o meu histórico vem crescendo assim, e tudo isso em uma base única. Ah, mas você via tudo isso a partir de log? Nem tudo vinha a partir do log. Algumas coisas, a aplicação, quando gerava a transação, ela me gerava um registro específico para gravar no Elasticsearch para poder analisar ele. E aí, o que eu ganho com isso? Várias outras coisas podem fazer isso, eu posso criar N formas de fazer isso. Mas, quando eu tinha tudo isso no meu ecossistema de N aplicações, N hardwares que estão sendo compartilhados com N serviços diferentes, eu podia, eu saí sem chegar nesse ponto lá, começar a cruzar informações e começar a olhar para a infraestrutura de uma forma mais dinâmica. Tipo, isso está acontecendo, está matando aqui, mas não está matando aqui. Então, eu não tenho tempo de consertar essa parte aqui, talvez se eu apartar esse aqui, dar um hardware específico para cá, para não compartilhar, para não matar outro serviço, ou eu preciso realmente melhorar. Quando a gente colocou em produção, a gente descobriu algo que, para mim, foi fantástico, que os nossos suítes incrementavam logs de erro aos montes e ninguém sabia. Porque a empresa jogava os logs para um lugar onde ninguém tinha visibilidade desses logs. Todos os logs estavam sendo enviados com uma base centralizada, que era uma SQL na época, mas ninguém olhava para isso. Então, quando eu juntei tudo num lugar só, a equipe toda juntou, a gente começou a ter uma visão bem mais ampla da infraestrutura. E aí, sim, entender detalhes, dar informações para as equipes de operação, conseguir melhorar, escalar e mudar possíveis configurações. Um case interessante dentro desse case aí, que foi quando a gente começou a prova de conceito por acidente, e aí foi por acidente total. A gente não esperava que chegasse nesse nível. A primeira aplicação que teve seus logs guardados aí dentro foi um proxy. e quando o proxy se espalhou pela empresa inteira, que teve uma prova de conceito, ele foi devagar sendo colocado, a gente conseguiu detectar uma botnet, porque tinha muito tráfego indo para um lugar. E aí a gente foi ver, era uma botnet e tal. Então, na minha opinião, só isso, já se pagou toda a solução. Porque eu poderia contratar uma empresa para fazer essa análise com uma ferramenta bem mais complexa, que custaria alguns milhões de reais, mas, por acidente, eu consegui detectar com a LK, no Elasticsearch, Logstash e Kibana. Estou falando mal das ferramentas que detectam isso? Não. A gente detectou. Foi até, a gente ficou surpreendido com o nível que a gente chegou. A gente conseguiu, a gente ia começar a implementar uma parte do LK, que é o Bits, que é para pegar a flow de algumas coisas, tipo uma SQL, ver slow carries, essas coisas e começar a melhorar mais ainda. A gente usou a própria, começou a usar a própria suite de monitoramento para monitorar a própria suite de monitoramento. Então, ela se monitorava com métricas que ela gerava para ela mesma. Então, a gente realmente passou a ter uma visão completa da infraestrutura. E aí, não estava mais cego. E aí, a empresa, hoje, tem capacidade de olhar para a sua infraestrutura e falar assim, eu preciso crescer ou eu não preciso crescer. Eu preciso melhorar aqui ou eu preciso melhorar ali. Infelizmente, eu não trabalho nela mais hoje, mas hoje ela tem essa capacidade. E aí, é um case gigantesco que assusta muita gente. Aí, tem um case pequeno, que é o Cilia, é uma empresa onde hoje eu presto serviço, eles são reguladores de sinistros. E aí, eu até coloquei ali poucos mega por dia que eu não consegui nem olhei, é muito minúsculo. Eles têm 300 gigas para tudo de log, são 12 ativos, estão rodando numa nuvem proprietária ali, não tem nuvem própria pelo tamanho. E, é um case minúsculo, onde eu tenho as mesmas coisas que eu tinha no case monstruoso. As mesmas. E, do mesmo jeito que essa empresa, que tem 3 data centers, mais de 400 aplicações rodando, que atende 27 milhões de pessoas por mês, que movimenta mais de 40 bilhões de reais por mês, tem o Cilia que não deve faturar 50 mil reais por mês, também tem. Então, o que me deixa fascinado na stack que eu uso, não desmerecendo as outras, é que eu conseguia atender o monstro e o pequeno. E aí, abrindo um pouco mais a questão do pequeno, eu tenho um pequeno portal que é menor que o Cilia, que não tem nada a ver com tecnologia, é um portal sobre pets, porque eu crio cachorros e eu tenho um portal relacionado a pets. E, eu monitoro o meu portal usando a mesma ferramenta, a mesma, e eu tenho a visão da infraestrutura do meu portal que é gigantesca, são inúmeras, uma máquina na nuvem, entendeu? Então, eu monitoro, eu uso isso, eu tenho mais máquinas de monitoramento do que máquina a ser monitorada, mas é porque eu aproveito para estudar a ferramenta no que é meu, né? Então, eu monitoro, o que a gente tem que passar a pensar em infraestrutura a pensar é em dar uma visão melhor, entender o negócio e saber que não adianta mostrar para o diretor erro 500. E aí, muitas vezes, putz, vou ter que fazer relatório, então, uma stack como essa, tipo, você consegue dar informações, cruzar informações, que é o que hoje está sendo na moda, o Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data. Eu não considero aquele case monstruoso como um Big Data, no conceito natural de Big Data, nós estamos falando de alguns, muitos, muitos mais terabytes do que 65 terabytes, mas já é um número que dá para a gente começar. E aí, numa estrutura tipo aquela, onde eu tenho a stack do Elasticsearch, eu posso acoplar ela a um Hadoop e aí começar a magia negra da história. começar a cruzar informações de forma a tentar fazer predição de eventos. Então, aí já é uma viagem louca minha, eu queria chegar nesse nível, ainda não consegui, mas tentar começar a fazer predições de eventos, do tipo, comportamentos começam a ter um determinado coisa, vai estourar lá na ponta isso, pode ser que venha estourar isso lá na ponta. Então, a gente consegue chegar nesse nível de visão mesmo, que a brincadeira do título é a visão além do alcance, eu começar a prever tudo com ferramentas livres e extremamente maleáveis que vão servir para o gigante. O Elasticsearch hoje, só para dar uma ideia de alguns lugares que usam o Elasticsearch, que às vezes falam assim, putz, o cara está usando ali, não sei nem onde é, porque eu não posso falar, mas tem cases públicos, Nubank, HSBC, Mastercard, então, não é um banquinho de juntar, eu acho que você achou um banco documental, não é um banquinho no SQL documental ridículo que alguém botou e está fazendo logo, é grande, então, por trás tem uma ferramenta que realmente funciona, e essas empresas estão fazendo isso, ao invés de só botar o log, por exemplo, começa a misturar negócio com o log e chegar a uma conclusão possível lá na frente, então, essa visão que eu passei a ter de infraestrutura que eu queria repassar, você começar a olhar com um olho completamente diferente, e aí, isso acaba se convergindo, chegando no que está agora na crista da onda, subindo, infraestrutura ágil, cultura DevOps, tudo dinâmico, rápido, informação vindo, as coisas fluindo e a infraestrutura acontecendo, no case do Cilia, vocês viram que ele no final tem uma diferença, execução automática de comandos, que raios o monitoramento tem a ver com execução automática de comandos, a gente está conseguindo concluí-lo agora, não foi uma tarefa fácil, não foi uma tarefa simples, me deu dor de cabeça, apanhei, sem querer, tirei o sistema que estava no ar, deu ruim algumas vezes, mas, a gente está pegando algumas métricas, gerando alertas com ela, usando o Elastic Alert, que é uma ferramenta de gerar alertas em cima do Elastic Search, e aí, usando o conjunto com o M Collective, Puppet, Code Deploy da Amazon e algumas outras coisas, a partir de determinada métrica, eu gero uma máquina nova na Amazon, configuro essa máquina inteira, adiciono ela ao Load Balancer, no cluster da aplicação, faço deploy da aplicação, enfim, monto tudo que alguém montaria na mão, automático, porque eu sou preguiçoso, eu não gosto de trabalhar, e o computador tem que trabalhar para mim, então, a gente começou a fazer isso, deu alguns problemas, hoje está quase estável, quase funcionando, ah, mas isso você só consegue fazer porque você usou a LK, não, a primeira vez que eu fiz isso, no queixo duro, na porrada, mesmo, foi com os abigs, numa loucura um pouco pior, que foi, aquelas máquinas na Amazon que você paga por leilão, quanto está valendo na hora, a gente tinha um rapaz especialista em estatística na empresa, que gostava de trabalhar com valores, ele ficava analisando no script que ele fez se o preço estava bom ou não, o preço estava bom, ele comprava, jogava, a gente configurava, tirava, o preço ficou ruim, ele tirava a máquina, jogava longe, máquina, a boa entrou, então a infraestrutura ia crescendo num leilão muito louco, não recomendo para ninguém, você tem que ter muito estômago, porque teve uma hora que a gente errou e tirou todas as aplicações do ar, saiu todas as máquinas, zerou a Amazon, a gente teve que voltar e configurar tudo na mão, então você tem que ter um pouco de estômago, um pouco mais de cuidado do que a gente teve, a gente errou feio, então, mas, é legal também, então, você vê que ter a visão da sua infraestrutura não fica simplesmente de ter um negócio que alerta, que chega um e-mail, chegou 15 e-mails sobre a mesma métrica, o décimo sexto, você não lê? Não lê, isso é uma certeza, não adianta eu ficar enviando e-mail, ah, 66% de CPU, 67%, 68%, ninguém vai ler, quando tiver que ler, quem vai ler, não vai ler, e vai dar problema, isso é a experiência que eu tive, não lê, então, dá uma visão diferente, alerta só o que for necessário, se alertar, é porque algo tem que ser feito, num alerta desnecessário, e nesse caso do Cilia, por exemplo, o alerta, já tem ação automática, que algumas empresas tem aquele pessoal da operação, vê um alerta, vou lá, adiciono a máquina, mexo, executo o script e tal, se você tem um script, do que o cara vai fazer, ó, se, faça isso, se não, faça aquilo, se eu erro fatal, faça isso, por que que não é um software? Por que que não é uma máquina, um robô, executando aquilo? Porque, na verdade, esse humano que está seguindo aquela lista, sem pensar, porque ele é obrigado a seguir aquilo, ele é um robô, porque ele só executa aquilo, não estou desmerecendo quem trabalha fazendo isso, porque, às vezes, a pessoa tem essa opção só de trabalho, mas essa pessoa que executa isso, ela tem que se antenar, que ela vai ter que mudar, porque o paradigma está mudando, então, ela vai ter que entender um pouco mais de outras coisas, né, então, o que eu tinha para falar da visão, além do alcance, era basicamente isso, mostrar a minha experiência, onde eu consegui dar uma visão, completamente diferente, para infraestrutura, aplicações e, e tudo, na empresa que eu trabalhei, e hoje, por Cília, e também, para um outro, grande cliente, hoje, que está usando essa mesma stack, só para ter uma, ele não está usando log nenhum, ele está adicionando dados de rede social, e fazendo um pequeno big data ali, de rede social, para detectar o que mais é falado, sobre a empresa dele, sobre a empresa, pode chamar de empresa, sobre a empresa dele, na internet, então, é uma ferramenta customizável, serve para N coisas, só para dar um outro exemplo, eu uso, essa stack, para tomar conta de algumas coisas do meu canil, nada a ver, mas eu tomo conta de alguns detalhes do, do meu canil, com a stack do, do LK também, né, então, serve para várias coisas, tem que abrir a cabeça, e dar uma olhada de, de forma diferente, pode passar aí, cara, passa aí, então, eu queria abrir para perguntas, discussões, porque, eu não sou a voz da verdade, né, eu acho que, eu expliquei o meu caso, porque serviu para mim, então, eu queria, quem tiver alguma experiência, estiver disposto a perguntar, discordar de tudo o que eu falei, toma aberto, joga pedra em mim, qualquer coisa, né, então, eu queria abrir para, para perguntas, discussões, que eu acho que, que é legal também, não ficar só eu aqui, com uma voz da verdade, falando, durante 50 minutos. Alguém? Voltando lá, você falou bem alto, aí. Voltando a, gravação. Alô? Tá. Como eu tinha perguntado para ti, antes da questão, das regras de negócio, que, como tu está fazendo um cruzamento, de muitas métricas, de informações, né, tu teve que, meio que fazer uma modelagem, do que que seriam as regras de negócio, né, dos serviços, prestados pela empresa, leia-se, serviços de negócio, serviços de infra, e serviços básicos de infra, e tu consegue, tu conseguia dessa forma, entender, o que que era um, o que que acontece, se, por exemplo, um firewall cai, esse firewall está ligado, em, dez servidores, esses dez servidores, sei lá, correspondem a, N serviços, então, tu sabe que, talvez, o serviço, de A, até, sei lá, até N, vão cair, se aquele firewall cair, tá, ok, para, 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 para te fazer todo esse levantamento, antes eu perguntei do CMDB, se é que, em algum case, algum projeto, aí tu chegou a utilizar, tu até comentou que nesse não, como é que, diabos, tu conseguiu fazer esse mapeamento, de dois mil servidores, com regras de negócios, e, com, previsão, vamos dizer, de impacto, para se, um banco de dados cai, para te saber, que serviços de negócio, que serviços, vão sofrer, esse pênalti aí? Então, eu não usei o CMDB integrado, mas a empresa tinha o CMDB, então, eu conseguia saber, e aí, na estrutura de banco, a gente tinha lá, o que dizia respeito ao quê, então, tem uma estruturazinha de arquivo, que a gente criou, dentro do banco, o template, de como os dados eram inseridos, para poder ligar, o que era relativo ao quê, e, é porque eu não mostrei, um demo do Kibana, mas, quando você insere os dados, no Kibana, gráficos, e métricas, podem ser compartilhadas, entre dashboards, então, eu tinha, um dashboard, por exemplo, eu não posso falar nome, fica complicado, da aplicação A, ela tinha o firewall, quando o firewall caía, nos dashboards, das aplicações, dava firewall down, e aí, mostrava, a aplicação está fora do ar, era meio, mucão, porque, eu não conseguia integrar com o CMDB, e ter muita certeza, do que era, o projeto era, conseguir chegar a integrar com ele, mas, eu saí, com o projeto do meio para o final, então, eu estou dando um case de até onde eu vi, e de algumas informações que eu coletei hoje, mas, Bração, a princípio, a ideia era sair do Bração, e conseguir a integração completa, que eu acho que não chegou, não chegou, ainda não chegou, alguém, alguém quer mais perguntar, discordar, bater? Oi, eu queria perguntar, eu queria que você falasse mais sobre a coleta de logs, se você usava log centralizado, que software você usou, se foi o RSS log, para a visualização dos logs, e também para a visualização por parte de diferentes perfis, digamos, por exemplo, o desenvolvedor, ver os logs de aplicação, se você mandava log de aplicação para esses logs também, e como é que é? Tá, cara, voltam uns quatro slides, por favor, para mim, acho que uns quatro, quatro, três, mas, eu vou começar a responder, a stack do, volto mais um, mais um, obrigado, a stack do LK, que é o Elasticsearch Logstash Kibana, faltou falar um pouco sobre isso, o Logstash, hoje, não mais, mas na época, ele era um forwarder, e um parceador de log, né, então, para enviar o log, o log, ele é enviado para o Elasticsearch, como? A gente tinha um Logstash, que é o forwarder, na máquina local, então, na máquina que o log ia ser enviado, tinha um Logstash que, tinha um input, que era o log, e um output, que era um servidor de fila, então, esse log é para o servidor de fila, no servidor, quando eu chegava no datacenter, onde estava o servidor de fila, eu tinha outra instância do Logstash, rodando, que é esse forwarder, que tinha como input, o servidor de fila, tinha um filter, onde ele parciava esse log, de acordo com as regras, aí no Logstash, você tem parcer de CSV, Syslog, expressão regular, uma carambada de coisa, fazia esse parcer, e tinha como output, o Elasticsearch, então, todos os meus logs são centralizados, no Elasticsearch, em um datacenter, então, funciona assim, essa saída do log centralizado, perfis de aplicação, como a gente começou a usar o Kibana, que é esse, Kibana é essa interface que visualiza o log, como a gente começou a usar o Kibana, no início dele, ele não tinha login, então, os logs eram disponíveis para a empresa inteira, mas a gente, bração que é, resolveu dar um jeito, de fazer login, no Kibana, então, colocou na frente, um Apache, fazendo um proxy, com o mod LDAB, para usar a autenticação centralizada da empresa, para logar no Kibana, então, as pessoas logavam no Kibana, a primeira ideia, era fazer um, uma aplicaçãozinha em cima, integrar com, com o autenticador que a empresa tinha, para poder mapear, as escritas de URL, e tentar botar, tipo, fulano, só vai URL tal, fulano, só vai URL tal, mas, quando eu saí, todo mundo podia ver, ver tudo, que era uma política da empresa, que o log não é secreto, porque, se tem informação crítica no log, o problema não é ele ser visto por alguém, o problema é a informação crítica, estar lá dentro, então, a gente tinha essa, que sempre funciona assim, a gente apanhava muito, por conta dessa visão, mas, a visão é essa, se tem informação crítica no log, o erro é esse, não é a pessoa ler o log, então, era assim que funcionava lá, porque foi muito no começo, hoje o Kibana já está bem evoluído, bem melhor do que era, mas, acho que ainda não tem perfil, já tem perfil? Ah, então, já tem versão com perfil, mais alguém? Tu? Hein? Isto, tem um aí, nossa, tem um monte agora, agora piora o negócio, agora vem a metralhadora. Tu falaste do, que a ferramenta descobrisse um botnet, naquela empresa gigantesca lá, no tráfego de rede, então, além disso, ele teria capacidade, por exemplo, para dar, ou detalhes do bot, assim, tu construir, alguma, alguma funcionalidade, que desse detalhes, ou tentativa de intrusão, por exemplo, porque essa empresa aí, essa empresa que tu disse que é gigante, que eu imagino que deva ser algum banco, né, pela quantidade de, de servidores, e de, de informação, né, de clientes, é, com certeza, deveria cuidar muito disso também, então, esse monitoramento, poderia ser extensível a esse tipo de, de, de funcionalidade? Dá para fazer, a gente não fez, mas pode, pode falar já, deixa o, ele hoje faz parte do projeto, ele está como está, o atual. Nessa parte, aí tem outra ferramenta, que chama OpenSoC, que está sendo integrado, no upgrade desse ambiente, que vai justamente fazer, esse trabalho que você, mencionou, porque daí, ele tem capacidade de correlacionar, informações de log, com a base de conhecimento, de padrões de ataque, e aí, ele vai te dizer, o que ele conseguiu monitorar, naquele momento, não existe uma precisão nisso, porque padrão de assinatura, é muito variável, mas, é uma coisa bem mais avançada, do que, se faz com log, normalmente. Já é a aula. OpenSoC. SoC de Secure Operations Center, SAC. Oi. Eu achei interessante, a ideia de substituir, várias coisas, por uma só. Então, voltando um pouco, assim, para pensar, na parte pequena, então, substituir, na, José, ou os ABIX, totalmente, por ELK. Então, a parte de CPU, memória, RAM, etc., isso daí tu usa o que? Collect-D, para mandar para o, Logstack, para o Elasticsearch, e sobre, ok, servidor down, como é que tu, tu detecta isso? Porque ele para, para de mandar log, ou tu tem alguma coisa, fazendo pull aí, em algum lugar? Então, como que a gente fez? Como estava tudo no começo, assim, a primeira versão do Elasticsearch, que usou nessa parada aí, foi a 07. Hoje está na 2.3, está indo para 5. Então, foi bem no começo de tudo. A gente estava aprendendo, como fazer as coisas. Então, era abração, script na máquina, que gerava um log, que era enviado. Era abração. Então, era assim, mas hoje pode usar o Colón, que te dê para pegar a informação, enviar, mas na época, o primeiro case foi com o Squid. Então, tem aquele Squid Info, a gente pegava um monte de informação detalhada do Squid, e enviava. Era assim que a gente fazia, no MOOC. E detectar se a máquina está down, e coisa assim? Falha no envio. Determinado ponto, se enviar, a gente considerava ela down. Era assim. Hoje, dá para fazer muito melhor, mas na época, no bração, saiu assim. Hoje dá para tentar pensar em alguma coisa. E você consegue configurar tudo, provisionando infra como código e tal? É fácil de lidar com essa stack dessa forma? Foi fácil, e na época foi bem fácil, bem fácil. A gente conseguiu fazer, quando a gente fez a primeira vez, não tinha nenhum módulo, por exemplo, do Puppet para o Elasticsearch. Hoje já tem um módulo do Puppet para o Elasticsearch, tem para o Lockstash, acho que não tem para o Kibana, já tem para o Kibana também, tem para o Kibana também. Então, hoje, se usa Puppet, no Puppet forja, já tem tudo. De outras tecnologias, eu, infelizmente, não conheço, mas deve ter também, que hoje, na época, o Elasticsearch não tinha corpo nenhum, era um negócio que Elasticsearch, estava começando, que Elasticsearch, tinha Elasticsearch, começou a comprar essas pecinhas. Ela comprou o Lockstash, comprou o Kibana, comprou o Beats, na época, não tinha. Então, a gente fez o nosso módulo e provisionou como código e funcionou bem, por incrível que pareça. Foi um case bem legal, na verdade, o case de infraestrutura como código lá, nessa empresa, ele foi feito com deploy de proxy e o deploy dessa estrutura, foi o primeiro, não é? Foi o primeiro case de realmente uma estrutura que nasceu toda como código. Foi a estrutura do LK, que só para ter uma ideia, na época, eram 12 Logstashes, 6 Elasticsearch, 2 Redis, isso, a estrutura central, e mais 2 Logstashes em cada data center, trabalhando como forwarder e um Logstash em cada máquina. Então, era a estrutura razoavelmente grande. Hoje, ela está maior, são 19 nós, no Elasticsearch, deve estar para mais de 20 Logstashes. É aquele negócio, eu falo bonito que funciona, mas ninguém diz o tamanho da infra que precisou para isso. A infra é monstruosa, mas resolveu. Tempo esgotado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.